Olá pessoal da Geotécnia Brasil, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para eu gravar esse vídeo e o convite foi feito para falar um pouco sobre o assunto de risco, risco geotécnico. Isto acredito eu com base na minha experiência, tanto acadêmica como profissional, na quantificação de risco e confiabilidade. Meu nome é Jean Franco Napa Garcia, sou engenheiro civil, formei no Peru, fiz pós-graduação na USP de São Carlos e hoje eu faço pesquisa na Espanha, na área de calibração automática de modelos numéricos e também dou cursos e faço consultoria no Brasil. A pergunta, o título da fala seria risco geotécnico, será que precisa mesmo? Neste caso eu resolvi fazer essa fala com um tom mais de motivação, mais do que técnica. Isso seria motivação para o pessoal que está começando ou até para aqueles que julgam que análises de risco não são tão necessárias. E para o pessoal que já é adepto, às vezes algumas das coisas que eu falo aqui vão poder ser utilizadas em alguma discussão que vocês tenham. O risco pode ser expresso como essa equação famosa que junta o que seria o perigo, que é conhecido como uma probabilidade de ruína, por exemplo, seria a ruptura por causa de uma liquefação, ruptura originada por um piping ou outro tipo. E a consequência seria a quantificação das consequências decorrentes desse modo de ruptura específico. A gente se pergunta, eu digo, na minha carreira eu tive que convencer muita gente de por que a gente tem que quantificar probabilidades, o que é um perigo, se nós sendo engenheiros, se a gente conhece física, se a gente conhece matemática, a gente faz conta e aparentemente está tudo bem. O Einstein disse, Deus não joga os dados. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a natureza segue algumas regras, segue alguns padrões. Então a natureza ela simplesmente é, ela existe, mas filosoficamente, desde os gregos, então existe o conceito, ou as escolas, que a natureza ela existe por necessidade, quer dizer, ela segue uma regra específica ou ao acaso. Então se for necessidade, se eu fizer alguma coisa, a consequência ela é direta e se for por acaso, se eu fizer alguma coisa, a consequência ela é aleatória, nós não sabemos qual que ela será. Neste caso, o Laplace veio a localizar a gente em um ponto intermediário. Por exemplo, ele fala, se existisse um ser com uma inteligência tão grande que pudesse conhecer exatamente os fenômenos de tudo quanto é coisa, ele poderia fazer uma equação para poder predizer coisas, fenômenos. Como a gente não é esse ser superior, então a gente precisa de alguma coisa que ajude a gente a explicar aquilo que a gente não conhece. Então a gente está num lugar intermediário. Então, principalmente para nós engenheiros, as probabilidades são apenas ferramentas para lidar com a nossa falta de conhecimento, certo? Mas, como eu já disse, na minha prática eu tive que convencer muita gente e as coisas que eu mais ouvia eram, eu não preciso de probabilidades, né? Probabilidades são só exercícios mentais ou até isso é coisa de rato de biblioteca, né? Então, aí eu coloco esse exemplo. Esse pessoal aqui está na foto, eu acredito que vocês sabem quem eles são. São os pais da geotecnia, Peck e Terzaghi. E numa fala, o Terzaghi disse que no passado só existiam dois métodos para lidar com a inevitável incerteza. que seriam usar um fator de segurança excessivamente grande ou adotar hipóteses de acordo com a experiência. Ele mesmo disse que o primeiro método é um gasto de dinheiro, né? Usar um fator de segurança para ser muito conservador. E por outro lado, a segunda opção é muito perigosa, é muito arriscada. E ele mesmo disse, bom, existe uma terceira possibilidade. Hoje, com a mecânica dos foros, a gente pode usar o que ele chamou de método experimental, que veio a ser conhecido depois como método observacional pelo Peck. Essa fala do Terzaghi é de 1945, mas ainda hoje ela é muito válida, como tudo que ele disse. A Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ela tem uma fala premiada por um geotécnico destacado do ano, e ele chamou ela de Terzaghi Lecture, por exemplo, dentre outras. E na história tiveram algumas Terzaghi Lectures em incertezas na geotecnia. Por exemplo, no ano de 65, Casagrande, 84, Whitman, Lacasse, em 2001. E eu diria que hoje o grande entendimento que a gente tem das incertezas na geotécnia vem em grande parte pelo trabalho também, logicamente, do professor Christian, que foi Terzaghi Lecture em 2003, e ele formalizou o seguinte, os engenheiros podem lidar com a incerteza ignorando-a, por exemplo, com o uso da experiência, sendo conservador, usando o fator de segurança grande, usando o método observacional ou quantificando-a. Então, apesar dessa fala ter sido dada há 15 anos, ela é muito válida e é o que a gente, na área de quantificação de incertezas, confiabilidade e risco, tem em mente. Mas, mesmo essa fala tendo acontecido há 15 anos, eu ainda ouço muito, não, mas eu uso tensões admissíveis, então eu uso o fator de segurança, né? Ou eu uso fatores parciais, por exemplo, LRFD ou Eurocode. Então, dizendo, né, julgando que isso seria suficiente para a prática deles. O que eu tenho a dizer nesse ponto específico é que, mais notícia para eles, que todos esses fatores, eles têm sido calibrados com base em risco, considerando para isso a realidade local, né? Realidade local em termos de variabilidade local, tipo de geologia e etc. Então, o uso desses fatores, dessas metodologias ou filosofias, ele é válido como filosofia, mas os valores dos fatores, eles têm que ser adequados para contemplar o risco. E como é que isso é feito, né? A primeira coisa é você identificar o que seria a prática ótima. A prática ótima seria obras onde a comunidade geotécnica reconhece elas como obras de sucesso. Para quê? Para você avaliá-las e quantificar qual que seria o risco ao qual elas estão expostas hoje, e você repetir esse processo para várias obras de sucesso, de tal maneira que você possa estabelecer o que seria um risco aceitável para você. O que seria um risco para uniformizar o risco para poder falar a mesma língua. Uma vez que você estabelece qual que é o risco que é aceito na sua comunidade científica, então você vai poder ir voltando. Por exemplo, recomendando os famosos beta-target, as famosas confiabilidades-alvo. E, a partir da confiabilidade-alvo, você pode vir a calibrar os fatores parciais, considerando para isso a variabilidade local. Bom, ainda não está acreditando, então vou pelo outro lado. Tentei ir pelo lado mais da probabilidade, mais do risco, mas agora vou pelo lado da consequência. Que, hoje em dia, o risco geotécnico é um risco de negócios. Existem muitas empresas que têm ido à falência, ou muito próximo da falência, por conta de acidentes geotécnicos. Porque um acidente geotécnico, ele traz danos sociais, o meio ambiente, danos à imagem, e, finalmente, se traduz até em danos financeiros. Você pode ver na bolsa que você tem grandes quedas quando ocorrem acidentes, e se é uma empresa não tão forte, ela pode ter falência. Hoje em dia, a visão que o mercado tem sobre o risco geotécnico é realmente crítica. Por exemplo, aqui, a ruptura de uma barragem de rejeito pode levar à falência. Isso aqui é um jornal espanhol. Isso aqui já é realidade brasileira. Os promotores consideram a falência de uma empresa, tudo em associação com um acidente geotécnico. E uma mais recente diz que os investidores já estão com certa apreensão em relação aos acidentes geotécnicos. Bom, então, dito isso, eu vou refazer a pergunta do começo da fala. Esse risco geotécnico, precisa mesmo? Bom, muito obrigado e até a próxima.